E no fundo penso que a grande vitória foi esta, foi transmitir a esta gente, primeiro uma grande confiança que eu tenho neles, e depois, enfim, deixá-los jogar futebol, fazer com que eles joguem o futebol que sabem fazer, que consigam ter dentro do campo mais personalidade, que tenham mais ambição, e no fundo isto agora que aparentemente pareceu uma coisa normal, foi uma coisa naturalmente que deu algum trabalho, mas penso que mereceu a pena todo o trabalho, todos os dias, o dia a dia que nós passámos, como sabe um dia a dia longo, que já vem de há três anos, com coisas boas, com coisas más, com algumas dificuldades, porque o dia a dia de um futebol, entre treinadores e jogadores, por vezes não é fácil, mas penso que vale a pena, vale a pena, enfim, quando trabalharmos de consciência tranquila, e quando no fundo sabemos todos nós que estamos uns dos outros, e estamos aqui para ajudar o Futebol do Porto a ser um grande clube europeu. Nesta altura eu, evidentemente nesta altura, a taça dos campeões europeus já acabou, estamos a pensar já no ano que vem na taça intercontinental em Tóquio, porque nesta altura somos campeões da Europa, queremos ser campeões da Europa. Apoio 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 Apoio